Música Yeeey! Vídeo novo no ar! E que felicidade poder gravar esse vídeo por motivos de Carol tem problemas com organização Vou contar pra vocês o que aconteceu Eu fiz algum vídeo recentemente em que eu disse que eu era louca da organização Que eu não conseguia viver minha vida sem as coisas estarem organizadas, aquela coisa Quem me conhece sabe que é verdade, eu tenho esse probleminha Eu não consigo escrever, não consigo fazer as pautas do blog, eu não consigo fazer nada Enquanto as minhas coisas não estão organizadas e arrumadas Aí o que acontece? Eu recebi um e-mail da equipe de um aplicativo que se chama Snups Perguntando se eu já conheci o aplicativo porque eles achavam que eu ia gostar Aí eu falei, hum, baixei o aplicativo Minha gente, sério, se você aí, pessoa que está do outro lado da câmera Assim como eu, tem problemas com organização Seus problemas acabaram! Não! Sério, eu morri, eu amei o aplicativo Eu decidi que eu tinha sim que fazer esse vídeo e contar pra vocês, compartilhar com vocês Porque a dica é muito boa Tanto pras pessoas organizadas, tipo eu E pras desorganizadas que precisam se organizar Porque, gente, não dá pra viver com, né, desorganização Então eu vou contar pra vocês como é que funciona O aplicativo categoriza coisas Então você pode organizar suas coleções, suas roupas, suas maquiagens, seus esmaltes, qualquer coisa O mais legal é que você consegue fazer, criar pastas, né, de organização E catalogar mesmo as coisas Então escrever a cor, fazer a descrição do que está ali, né, naquela pasta É muito legal, é muito útil pra gente, tipo, que tem, por exemplo, muitos batons, muitos sapatos Pra, sabe assim, sabe aquela coisa, tipo, antes de sair Você fica meio em dúvida de que roupa você vai colocar e tal Você acaba esquecendo que blusas você tem, coisas desse tipo Com esse aplicativo, não tem mais como isso acontecer Porque você consegue, né, no toque ali do celular Ir vendo o que que tem Ah, lembrei disso, hum, é isso mesmo Sabe, assim, então eu precisava contar isso pra vocês Precisava mostrar esse aplicativo Então, ó, vou abrir o aplicativo E vou mostrar pra vocês as coisas que eu já tenho, né Então, ó, esse aqui é o meu perfil Tá vendo, Carol Pinheiro E aqui eu já fiz duas laylists, vamos dizer assim Então, ó, uma é de batons E aí eu fui tirando foto dos meus batons Escrevendo o nome deles, ó Pra eu saber direitinho o que eu tenho e qual eu quero usar Então, que maravilhoso Aqui tem o nome dele, ó Se eu quisesse, eu podia ter colocado mais comentários, enfim Mas eu coloquei aqui, ó, os meus batons Alguns deles Aí fiz uma prateleira de cadernos Então, todos os meus caderninhos e pra que eles são Tipo, esse aqui é o de planejamentos Esse aqui é o dos meus textos Esse daqui é do dia a dia Então, são coisas do meu dia a dia E aqui tem o meu caderninho de anotações Agora, eu vou criar uma pra vocês verem aqui em tempo real Vou categorizar quatro perfumes meus Então, ó, vou clicar em adicionar Vou tirar a foto Então, vamos lá Colocando os perfumes aqui Eu tiro a foto e eu digo que eu quero tirar de mais produtos Então, vamos lá Vamos lá, mais um E este Agora o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou escrever o nome deles aqui E tá feito Aí o que eu vou fazer é adicionar esses quatro produtos Numa prateleira, né Numa nova categoria Categoria perfumes Que depois eu vou completar Então, ó, o que eu vou fazer Vou clicar em editar Aí eu venho aqui Escolho as fotos que eu quero E crio uma outra prateleira Então, perfumes Pronto, olha lá Agora, além da prateleira de batons e cadernos Eu também tenho a de perfumes E a minha ideia é completar isso mesmo com todos que eu tenho E olha que maravilhoso O aplicativo é de graça Ele funciona pra Android e iOS, né Em iPhone E assim, eu não tenho nem... Sério, gente Que maravilhoso Eu fiquei muito feliz Eu tô passando a dica adiante pra todas as minhas amigas Principalmente porque é um aplicativo de graça E é legal também porque dá pra você ver as listas dos outros usuários Eu tive várias ideias de categorizar coisas vendo a lista dos outros E é muito engraçado Óbvio, você pode escolher se você quer que suas listas sejam privadas ou compartilhadas Então, se você tiver coisas mais íntimas, sei lá Que você não quer que todo mundo veja Você consegue deixar no privado Mas eu fiquei muito viciada, assim Tipo, olhando as coisas dos outros, sabe Tem muitas coisas legais, assim Sei lá, perdi um bom tempo vendo a organização das pessoas É oficial Eu sou meio louca Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Vocês viram que é muito fácil É muito simples E é útil É muito legal Tenho certeza que, apesar de ser um assunto diferente Dos que eu costumo falar aqui Essa dica vai ser muito usada, assim, por vocês, sabe Coisa moderna e nova Que eu acho que tem tudo a ver com a nossa geração, sabe Pô, a gente tá conectado o tempo todo Então, por que fazer as coisas de um jeito velho? Não! Vamos fazer de um jeito novo! Lembra aquele filme, Padrecinha de Beverly Hills Que ela tinha um guarda-roupa Que era assim Ela ia vendo as coisas que ela tinha no guarda-roupa E escolhendo os looks pelo aplicativo lá Que ela tinha isso, né Apenas que é a realidade, minha gente Então eu espero que vocês tenham gostado da dica Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like Assine o canal do blog Se você baixar o Snubs Deixa seu comentário aqui Me dizendo o que você achou E o seu nome de usuário Pra poder te adicionar lá Seguir, me segue também O meu é carolpinheiro com K Combinado? Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau